Boa noite! Fica em casa, hoje eu vou fazer checkmate só o lance Checkmate Por que checkmate, Júnior? Porque esse bispo tá controlando essa passagem Essa torre ele tá controlando aqui E essa também E não tem... Pra o rei onde ir, né Júnior? Aham Checkmate Nem aqui, nem aqui e nem aqui Nem aqui, muito bem Júnior Tá preso pelo peão aqui E pela torre aqui também Muito bem Júnior, checkmate Fica em casa